E com a confirmação do segundo turno entre o presidente Bolsonaro e Lula, o PSDB deve decidir então na terça-feira se libera os diretórios estaduais a apoiarem ou não o candidato do PT, o ex-presidente Lula, ou então o candidato do PL, o presidente Bolsonaro. Você quer destaque lá no nosso site da CNN Brasil? Vamos dar uma olhadinha? A executiva nacional tucana vai se reunir na terça-feira, portanto amanhã, uma vez que já estamos na segunda-feira, para bater esse martelo, conforme as fontes ligadas da legenda informaram a analista da CNN, a Thais Arbex. Pela primeira vez em 28 anos de história, o partido não vai comandar o estado de São Paulo, o PSDB. O candidato do PSDB nessas eleições, como a gente já falou, o atual governador Rodrigo Garcia, não conseguir ir para o segundo turno e restou para a legenda, portanto, a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul com Eduardo Leite, que vai travar uma batalha com o bolsonarista Onyx Lorenzoni, do PL. A derrota, claro, amplia a crise interna do PSDB, dividido em alas pró-Lula e pró-Bolsonaro. O partido tentou encabeçar a chapa presidência da República dentro dos grupos dos partidos que se autodeclaravam o Centro Democrático, a terceira via. O processo de prévia, as tucanas, deu vitória ao ex-governador de São Paulo, João Doria, a gente lembra, acompanhou tudo aqui na CNN Brasil, que aí depois viria a anunciar a desistência da candidatura pela falta de consenso dentro do próprio PSDB.